A importância da floresta para ser humano tem a ver com o equilíbrio do nosso planeta, através do serviço que a floresta nos oferece, desde clima, produção e também de toda estrutura que o ser humano precisa, floresta oferece, então ela tem grande importância na vida do ser humano. Por exemplo, a casa sem floresta não terá uma casa construída, então toda água vem da floresta, vem do sistema ecológico da floresta, o clima também tem a ver com a floresta, então a floresta tem toda a ver e da importância na vida do ser humano. O povo Sourui é um povo primeiro de Amazônia, que tem uma particularidade, é que há 45 anos que eles tiveram o primeiro contato com a nossa civilização, em 1969. E isso foi terrível, porque, na época, eles eram mais de 5 mil, em um território que fazia 10 vezes o que eles têm hoje, e que, em 3 anos, eles foram completamente decimados por as doenças aportadas por o homem branco, a rújole, a gripe, as doenças, e em 3 anos, no início das anos 70, 72, 73, eles eram menos de 300. Então, isso foi uma verdadeira hécatombe, é um povo que foi feia disparaître. Há muitos outros 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 que foram, de fato, foram desaparecidos. O fato de que eram grandes guerrinhas, eles fizeram finalmente a sobreviver a essa hécatombe. Hoje, no século XXI, o mundo enfrenta um grande desafio. A gente está vindo de uma floresta onde ainda tem a sua cultura, onde tem sua vida, onde tem sua sobrevivente da floresta hoje, que é a Amazônia. E também o povo que vive nela, que é o povo indígena, que é o meu povo, é um desses sobreviventes no Brasil. Então, o que a gente vê, e também como a gente vê, é que a sociedade não indígena não tem visto como o papel da floresta de grande importância. E hoje, nosso papel, como sabedor, como testemunha desse serviço da floresta, é de que a floresta pode ajudar a sobrevivência das humanidades. E sem floresta, a humanidade não vive. E sem humanidade, a floresta não vive também. O que a gente precisa fazer é trazer essa conexão entre vida do ser humano para a vida do nosso planeta. E planeta também sobrevive com floresta. Por isso, eu vejo que ainda a sociedade precisa aprender da importância e do que queremos para o futuro. A sociedade não sabe que futuro que eles querem, mas precisa lutar por ela. E por que o futuro está dentro da floresta? Por que esse equilíbrio que a floresta traz, por que esse equilíbrio ambiental, cultural, econômico, que a floresta pode contribuir muito a partir do desenvolvimento sustentável? E quais loucuras, quais pensamentos que a sociedade tem, que você pergunta aí, eu vejo que o que não traz essa conexão dentro da sociedade, a planeta, a floresta e todo o sentido, é pensamento de individualismo. cada um pensar em você, mas em quanto o planeta é para todos. Se é para todos, cada um tem que fazer a sua parte, como você deve. E nós, povos indígenas na Amazônia, estamos fazendo a nossa parte. Também floresta amazônica, ou floresta tropicais do mundo, ou floresta daqui da Suíça também, estão fazendo a sua parte. E como a gente pode trazer realmente grande aliança entre a sociedade, ou melhor, humanidade e a floresta, para que a gente possa transformar nosso planeta e realmente sustentável, ambientalmente, culturalmente, economicamente. A preservação da foré amazônica, e o trabalho que faz o povo Souris, com quem nós estamos em contato, e que nós nos sustentamos, da Associação CoVerdê, é a expressão de ideia que a gente deve fazer a demonstração que é possível, por um grande número de anos, com uma visão de 50 anos, em todo caso, de gerenar uma foré tropicale, humida, de maneira responsável, e que é possível realmente de fazer a forma. os povos indígenas, principalmente o povo Sourui, procurando o mundo todo, não só no Brasil, a outros povos indígenas, ao governo brasileiro, mas realmente do mundo todo, que é possível de gerenar uma foré de maneira durável, sem a destruir, e de tirar um trabalho espiritual na conexão que temos com a, de uma parte, mas também de viver de maneira econômica, sem a destruir, pensando em nossos filhos, no futuro. E isso servirá de exemplo, mesmo na Suíça, de amanhã. Como? Eu acho que também, como você pergunta como, parabenizo pelo evento, que você está organizando, que é esse encontro, eu acho que a partir dessa união das experiências que transformam, identificam onde cada um que está fazendo sua, pode transformar como ferramentas, para que a sociedade entenda é o que é possível fazer desenvolvimento sustentável. Por que desenvolvimento sustentável? Porque é onde você pode utilizar floresta, onde a sociedade pode entender que você pode utilizar floresta, e tem que ter critérios, tem que ter planejamento, tem que pensar realmente o meio e longo prazo do futuro. E assim que a sociedade vai entender, começar a respeitar a floresta, entender que a floresta também é outro ser humano, que tem vida, que respiram, que ajudam, que apoiam, que produzem. Então, a floresta é tudo para as pessoas, mas as pessoas desconhecem. E que foram tintes ofensis, que foram sendo desforços, que foram desforços que os 93% restantes da sua, do seu centro, que estão do seu centro, do seu território, é ainda da foré vierge, inviolada, graças à proteção que os indígenas Sourouis têm aportado até hoje. Então, uma maneira de soutenir os Sourouis, é de les ajudar a reforester as zonas que foram desforastadas no passado. Nós temos, de grandes árvores, hoje, a repoussado, em uma forésta secundária, os árvores mais pequenos e muito boissons ao nível do sol, porque a luz passa melhor agora, nós vamos gerar essas forésta que foram desforastadas à época, e vamos replantar as zonas de árvores como a cajou, como as noix do Brasil, que são os árvores que vão até 40 ou 50 m. Claro, isso vai levar 40 ou 50 anos para pousar, é de novo a longo prazo, mas vamos replantar as zonas que foram desboisadas no passado, em bordas do seu território. E assim, nós temos calculado, há 10 anos, que podemos replantar aproximadamente 1 milhão de árvores, ao total, com as Sourouis. E então, é o but que nós nos tínhamos dado à l'époque. Jusqu'à hoje, nós já temos plantado aproximadamente 170 mil árvores, em 10 anos, e com a Nice Forest, nós temos a intenção de plantar 10 mil de mais, nesse projeto, que faz parte, de fato, que se integra no projeto global de Sourouis. E esse projeto de reforestation se chama PAMINE, o que quer dizer renaissance em sua própria língua. E junto com o nosso povo, nós estamos lutando para manter a floresta em pé. Nós não estamos dizendo que a floresta é intucável. Nós estamos falando que a gente precisa utilizar a floresta com responsabilidade, com estratégia, com visão de médio e longo prazo do futuro. Se entendendo isso, a sociedade pode voltar, conectar, entender a floresta, não só tecnicamente, mas principalmente também espiritualidade. Ainda, os indianos, os indianos, os indianos, não estão aqui para nos fazer aumônios. Eles não estão vendo como como queimandantes, uma ajuda, de ser um pouco assistidos. Eles estiam que eles têm algo, em exchange, a propostar à nossa sociedade. Eles são os guardiões da foria. E, a esse título, eles têm todas as conhecências para manter a floresta em pé, e nos beneficiar, e nos mostrar como exemplo, e mostrar como exemplo, que é possível. Ainda, para nós, em colaboración com eles, nós podemos ter essa visão global, que é um povo que vive de outro lado do mundo, que é um povo que vive em uma floresta completamente diferente da nossa, mas que é muito importante para nós, para nossa vida também. Porque o mudança climática nos preocupa todos. E o fato de nos ajudarmos a preservar as floresta, não nos ajuda apenas eles, mas nos ajudamos nós mesmos também. E então, se nós temos uma visão assim, a longo prazo, se eles chegam ao longo prazo, a proteger as floresta, nós vamos evitar as flores climáticas. E a esse título, eles também, em retorno, eles nos ajudam, e nós nos ajudamos todos ao nível global. O projeto Nice Forest, que foi apareceu muito naturalmente quando nós começamos uma colaboração com Nice Future, a ideia de se unir e unir os partenários de Nice Future para nos ajudar a plantar 10 mil árvores para nos ajudarmos. Nós ajudarmos, não, são os sororos que plantam esses árvores, e são os seus árvores, claro, e nós vamos fazer uma floresta Suisse, uma nice floresta, para nos ajudarmos, e que será realmente um don, um sustento, de parte da Suisse, com todos os contatos e todos os partenários que nós temos aqui, juntos, e que nós vamos criarmos a partir de novembro 2015. E isso vai durar durante algumas anos para que essa Nice Forest seja plantada. O objetivo é de plantar 10 mil árvores, para começar. todos os árvores que nós plantamos são contabilizados, como nós podemos dar um certificado, que é um número, e nós vamos saber onde cada árvore foi plantado, em queas áreas, em queas áreas, e na qual época, porque nós vamos saber que a plantação se faz a algumas épocas do ano, especialmente ao começo da saída das flui, que começa geralmente em décembro, na Amazônia. Então, de dezembro a março, nós vamos plantar os árvores para os quais nós vamos poder recolter os árvores durante o ano. A floresta suíça vai demonstrar como a solidariedade pode ajudar as pessoas a transformar o planeta, a floresta e a vida do povo que vive na Amazônia, por exemplo, do povo Paitesurui. Então, lá vocês vão ajudar que a gente pode plantar e quando a gente identificar que isso aqui ali é floresta da Suíça, não é porque vocês é o dono, é porque vocês ajudaram a construir, plantar, que aquele local transformasse de novo em floresta. E a partir daqui, quando em floresta, aí vai começar a produzir, vai dar os alimentos, vai começar a viver de novo. Então, vai mostrar que o apoio, consciência de transformar o mundo sustentável é possível. Então, isso, eu acho que será o exemplo. Já é o exemplo, então, a gente tem que continuar sendo exemplo para que a gente pode mostrar que é importante cada um, cada pessoa pode plantar pelo menos uma árvore. Isso pode transformar em grande floresta. Aí, grande floresta pode contribuir muito mais a seu serviço de equilíbrio ambiental para o nosso mundo. Agora, por exemplo, o pensamento de que ali é floresta suíça é porque nós vamos reconhecer que vocês ajudaram a transformar aquele local da floresta para a gente. da floresta do Legenda Adriana Zanotto